oi galera ficou aí o sistema caixa limpinha em 24 horas aquele monte de ração que eu joguei aqui ela decantou para o fundo da caixa e olha a velocidade da água aí olha o tanque como tá limpinho mostrando que o overflow tá com eficiência olha agora como tá aí limpinho ó show de bola aqui a sujeira decantada para onde foi tá lá no fundo galera não sei se dá para ver não tudo lá no fundo tá quente vamos consertar tá vamos botar um cano mais prolongado para baixo e vamos botar as cordinhas de nalho para ele ficar flutando lá embaixo vai sair daqui as cordinhas de nalho para baixo aí aí o sistema aí rodando de boa movimentando anti-horário que nem da caixa e aqui ó vamos para a peneira galera o pé e tem um pouquinho aqui passa só uma filtrada aí como um cliente é o sapo o sistema não para e acabou de acontecer aqui uma descarga certo eu botei esse direcionador aqui ó para cair logo no santo certo tá caindo para praticamente aí 50% da vinda por santo e 50% tá indo para as canaletas NFT tava tudo nas canaletas mas deu um transbordamento galera chegou bem na pontinha aqui ó na pontinha agora não tá ficando sempre nesse nível aí o tanque essa margem de dois dedos quando dá a descarga ela fica com um dedinho de imagem ainda porque eu direcionei ali ó certo ela dá descarga uma bela da descarga é coletada por aqui faz um santo certo e o resto fica aquela água 50% ela vai nos canaías NFT tranquilo agora ficou top